Fundamentado no compromisso cristão e social de acolher primordialmente os domésticos da fé, o Recanto Vida é a concretização de um sonho que começou no coração do pastor Arlésio Franco Costa e foi abraçado pela Igreja Batista do Barro Preto há 17 anos. O Recanto Vida nasceu de uma necessidade surgida no seio da igreja. Havia uma irmã muito idosa que, rejeitada pela família, não tinha um lugar que pudesse ser abrigada e isso nos incomodou profundamente. Começamos a orar sobre o assunto e ao levar o assunto à igreja, a igreja de imediato comprou a nossa visão, nosso sonho e no tempo oportuno pudemos então adquirir uma chácara que nos foi vendida pelo Colégio Batista. Demos uma entrada significativa, pagamos as prestações e assim estabelecemos o nosso lar de idosos Recanto Vida. Há quase duas décadas, a Associação Batista Bem Viver, mantenedora do Recanto Vida, tem se esmerado no investimento de recursos para ampliação e melhoria do espaço físico e de potencial humano. Atualmente, o Recanto conta com dois dormitórios, sendo um feminino e outro masculino. Quartos e banheiros amplos, assim como corredores e rampas de acesso que permitem o fácil trajeto de cadeirantes. Possui também um espaçoso refeitório, onde são preparadas refeições com orientações de especialistas na área de nutrição. Cercado por uma imensa área verde, o Lar dos Idosos oferece tranquilidade e uma paisagem de encher os olhos. Aqui é maravilhoso. Aqui eu vejo os passarinhos, vejo o macaquinho pulando de uma árvore por cima do telhado. Lá eu não vejo isso. Aqui é uma bênção. Eu caminho, eu sou a primeira que levanto. Eu caminho esse morro, tenho um tênis de caminhar, eu caminhava na praia, eu caminho aqui. Eu subo esse morro aqui, daqui, até lá, quatro vezes. Depois eu deixo, vou de andar aqui, vou lá atrás, onde a gente come, dou quatro voltas lá atrás e volto pra cá de novo. Contudo, não é possível descrever o Recanto Vida sem mencionar os dedicados profissionais que se esforçam no dia a dia para que os internos se sintam acolhidos e amados. Eles são protagonistas desta empreitada de sucesso. E nada disso seria possível se não fossem movidos por profissionalismo e amor ao próximo. Sendo filho único e a mãe viúva morando distante de nós, sentimos a necessidade de trazer para estar vivendo conosco, tendo que o grau de Alzheimer dela estava se agravando. Reconhecendo e conhecendo o trabalho que a Associação Bem Viver realiza, surgiu em nós o propósito desta opção de levar-a para lá. Já tínhamos conhecido outros trabalhos, outros lugares, e ali pelo espírito familiar, pelo espírito cristão, tocou-nos o coração e a confiança que nos levou a levar a minha mãe para lá. Ela tem seus 83 anos, é ainda ativa fisicamente, mas que tem esquecido de muitas coisas. E então levar-a para lá, para nossa surpresa, ela fez ali, dali a sua casa. E por falar em amor ao próximo, este é o combustível que move esta instituição. Um dos sonhos é nós chegarmos a ter a instalação lá de uma enfermaria, a fim de que nós possamos manter lá aqueles idosos que ficam em condições de acamados e que atualmente nós temos que desligá-los. E isso sempre nos causa uma dor. Sem fins lucrativos, o Recanto Vida tem como diferencial seus princípios firmados no dever da igreja de acolher e amparar aqueles que boa parte da sociedade são desprezados. A alegria de ter pessoas diferentes, que se importam, que brincam com a gente. Só isso aí já fez para mim uma tarde, assim, encantadora. Legenda Adriana Zanotto